Desde o tempo das correntes O seu canto é vencedor Ele uniu uma nação Que cantam raças e gerações E hoje é a maior cultura Popular do meu país Vem com força e vem com a fé Nosso canto traz axé Nosso samba tem raiz Vem com força e vem com a fé Nosso canto traz axé Nosso samba é pura raiz Salve o negro, salve o gola Liberdade só na história Mas meu Brasil pode cantar Hoje a vela acendeu Nosso samba não morreu Uma noite aqui pra confirmar Salve o negro, salve o gola Liberdade só na história Mas meu Brasil pode cantar Hoje a vela acendeu Nosso samba não morreu Uma noite aqui pra confirmar Desde o tempo das correntes O Brasil desembarcou A look forte com o momento Que pra sempre errou Tanto a look é o preconceito E ele nunca se calou Conquistando seus direitos O seu canto é vencedor Ele uniu uma nação Que cantam raças e gerações Hoje é a maior cultura Vamos lá do meu país Vem com força, vem com a fé Nosso canto traz axé Nosso samba tem raiz Vem com força e vem com a fé Nosso canto traz axé Nosso samba é pura raiz Salve o negro, salve o gola Liberdade só na história Mas meu Brasil pode cantar Hoje a vela acendeu Nosso samba não morreu Ó nós aqui pra confirmar Salve o negro, salve o gola Liberdade só na história Mas meu Brasil pode cantar Hoje a vela acendeu Nosso samba não morreu Ó nós aqui pra confirmar Hoje a vela acendeu Nosso samba não morreu Ó nós aqui pra confirmar Hoje a vela acendeu Nosso samba não morreu Ó nós aqui pra confirmar Salve o Zecatino Mas que honra, poeta Quem agradece sou eu Meu compadre Beranda Ê, mãe Paraíba